Tá, 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 ô, ô, ô Tá com fome, tá, no tô, no lucro Tô cansado, tô, no tô, no lucro Tá na tela, tá, no tô, no lucro Tá, 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 ô, ô, ô Pede o sanduba e também o na pizza Basta dentro na bebida Festa e food facilita a vida Tá, 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 ô, ô, ô Tá chovendo, tô, no tô, no lucro Tô sem tempo, tô, no tô, no lucro Tem tudo no app do tô, no lucro Todo, todo, no lucro